Finalmente chegou a atualização de Naruto Jedi 5.0 galera, então vem pro vídeo que eu vou estar mostrando tudo pra você que chegou E não se dá pra jogar essa Adam, beleza? Bom rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez pra estar mostrando pra vocês a atualização da melhor Adam de Naruto A Adam mais famosa que é Naruto Jedi Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like, isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho porque eu tô postando vídeo todos os dias pra você não perder nada, beleza? E deixe seu comentário sobre o que você achou do vídeo, o download da Adam tá na descrição junto com o vídeo de como baixar a Adam, beleza? Rapaziada, eu vou estar trazendo aqui mano a atualização de Naruto Jedi, eu tô com alguns amigos, eu acho que o Paulo tá por aqui Cadê o Paulo? O Paulo? Nossa senhora, meu Deus Olha o Paulo aqui E também tem o Puku, cadê o Puku mano? O Puku sumiu também Olha o Puku O Puku sumiu errado O Puku sumiu errado Mas beleza, galera, o canal do Paulo tá aqui na descrição, quero ver geral se inscrevendo no canal do Paulo Pra ele chegar a 500 inscritos Porque galera, quando o Paulo chegar a 500 inscritos ele vai soltar uma Adam de Surge Art Online, beleza? Já tô dando spoiler aí mano, não sei se podia, mas é isso Rapaziada, mano, o que que vai ser? Galera, eu vou estar mostrando a Adam e esses caras são figurantes, tá ligado? Tipo, eles vão ficar figurantando aí no mapa e é isso, tropa Beleza, rapaziada, primeiramente eu vou estar mostrando aqui o baú dos Uchihas, beleza? Esse daqui é o Sharingan nível 1, como você pode estar vendo, o Sharingan sempre é bem caprichado galera Sempre é bem bonito o Sharingan da Jedi, eu acho que Jedi é onde tem as melhores texturas Tem aqui o Kamui, mano, galera, vocês nunca devem ter visto o Kamui Oh, todos vocês, pega o... o Magenkyou do Kakashi, rapidinho, pega o Magenkyou do Kakashi Os dois, os dois Pega aí, pega o Magenkyou do Kakashi Rápido, rápido Pega o Magenkyou do Kakashi Vamos, Magenkyou É mesmo Usa, coloca ele, coloca ele Coloca ele, coloca ele Magenkyou do Kakashi Tá, agora clica no Kamui, os três 1, 2, 3 e... Vamos, Kamui, vamos, Kamui, vamos, Kamui Nossa, alguém tava sem chakra Alguém tava sem chakra Beleza, tava sem chakra, tropa Galera, pra quem não sabe, aqui no Naruto Jedi tem o Kamui, tropa Muitas pessoas não sabem disso E pronto, aqui tem o Kamui, tá ligado? Quem já assistiu o Voicemaker vai entender essa referência Que é do rolê aleatório do Kamui, tá bom, tropa? Então se você já assistiu, você vai entender isso daqui, tá ligado? Tá meio lagado, porque a versão é nova É, mas depois o Jedi atualiza esses bugs Aqui você consegue tá comprando aqui algumas coisas, tá ligado? Tipo que nem tem a lojinha do Kamui aqui Você clica com o botão direito Você consegue tá comprando o Sharingan A Maldição do Ódio É, um Genjutsu Você consegue tá comprando algumas coisas aqui no Kamui, tá ligado? É, por bem mais barato Como você pode tá vendo, bem mais barato do que a Tentei vende Porque a Tentei é uma mercenária Tá, aqui tem o negócio pra você pegar uma biju E ali tem o negócio do rolê aleatório da Katsuki Cadê, 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 cadê? Cadê o negócio da União Sinistra? É, eu não tô achando mais o negócio da União Sinistra E eu acho que removeu a lojinha do Guru-Guru, galera Tinha a lojinha do Guru-Guru Vou voltar pro mundo normal Ô, rapaziada, pra vocês Qual a melhor, qual a favorita de Naruto pra vocês, mano? Por enquanto, a minha, eu acho que é Storm Storm? Orra, Jedi Galera, não Eu quero que vocês comentem Qual é a favorita de vocês? A Jedi ou a Storm? É porque a Jedi eu não joguei muito Pode crer Ó, esse daqui é uma game que é do Madara, galera Esse daqui é uma game que é do Madara Muito lindo Esse daqui é o do Sasuke Nossa Esse daqui é o do Shisui Nossa, sim Mano, é muito linda essa textura do Jedi Nossa, do Itachi Essa textura do Jedi é a mais bonita Mano, com toda certeza A addon mais bonita de Naruto pra mim Na minha opinião é a Jedi E tipo assim, meu mano Tipo, eu acho a Storm melhor Pra você jogar um survival Mas se você for fazer um guerra Tá jogando um guerra Um desafio, um minigame Tem que ser a Jedi, mano Jedi é perfeito pra combate Pra guerra e etc, tá ligado? Eu gosto mais assim da Jedi Pra fazer guerra, mano Tá, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera Agora todos os modos sábios, galera Primeiramente tem o modo sábio das cobras Se liga aqui, Paulo O Paulo que gosta da cobra aqui Tá, tá um pouco Cheguei Cheguei É isso Eu, né Você que tá enrolado na cobra Galera, esse daqui é o modo do Ó o barulho Esse daqui é o modo do Hashirama Tá ligado? Modo sábio da madeira Esse daqui é o modo sábio da madeira nível 2, tá? Esse daqui é o modo das lesmas Que é o Byaku Golda Tsunade, galera Esse daqui é o Byaku Golda Tsunade Esse daqui é o modo sábio do Naruto Do Jiraiya e do Minato Qual o modo sábio favorito de vocês, minhas tropas? Eu acho que é do Naruto, né? Ah, eu também, mano Tá, galera Já tô usando outros olhos como o Ketsurigam Que a galera que é do clã Não lembra o nome Mas é isso aí que apareceu Naruto Gaiden Vou tá mostrando aqui pra vocês Alguns itens a mais Beleza Tá, galera Aqui é a área de ferro 1 Esse daqui é a área de ferro 2 Esse daqui é a área de ferro 3 Nossa, muito grande Esse daqui é a área de ferro 4 Esse daqui é Só vai até a 4 Só vai até a 4 É Tá, e esse daqui é o modo da Konan, galera Esse daqui é o modo da Konan, beleza? Bem bonito mesmo Bem da hora Eu só acho que deveria também ser o modo GIF Ficar mexendo Acho que ficaria mais legal Mas, melhor, tô mostrando aqui o Jogan, tá ligado? Quando você mata algum outro Tsutsuki Você ganha o Jogan Esse daqui é o Karma 1 do Boruto Esse daqui é o Karma 2 do Boruto E agora esse daqui é o Karma 1 do Kawaki Que é um novo modo Mas eu acho que ele não tá funcionando É, ele não tá funcionando ainda O Karma do Kawaki não tá funcionando ainda Como você pode estar vendo Não deu efeito Bem, galera Porque não sou ontem a Jedi, tá ligado? Então, tipo Vai ter alguns bugs mesmo Então, é bem normal, cara Mas o Jedi arruma rapidinho, mano Ele é bem rápido pra arrumar Esse daqui, galera É o Tensen Gun Beleza? Esse daqui é o Tensen Gun É um dos modos mais fortes da Adon E um dos mais fáceis de fazer Esse daqui é o Tensen Gun Ele é muito poderoso Tipo, muito poderoso Um dos modos mais fortes da Adon E é muito fácil de fazer, galera Então, se um dia você for jogar guerra Eu recomendo você dar uma ruxada No Tensen Gun, tropa O Tensen Gun é bem top Agora eu vou estar mostrando aqui Os negócios mais dos Ryugas Barro do Tsutsuki, galera Você pode estar vendo aqui Tem um Byakugan Toma, normal Esse daqui é o Byakugan selado Que é igual o do Niji Acho que o Byakugan selado É um pouco mais forte que o normal Esse daqui é o Byakugan ativado Bem bonito Esse daqui, nossa senhora Esse daqui é o Byakugan Tsutsuki, galera Esse daqui é o Byakugan dourado Acho que é o Byakugan mais forte É o Byakugan dourado Eu não lembro quem é um personagem Que tem o Byakugan dourado Se vocês nem lembrarem aí Vocês comentam no comentário É um Moshiki? Você mesmo falou uma vez pra mim Não lembro, não lembro Tá, esse daqui é o Hinegan, galera Mano, o Hinegan tem um poder Eu vou até pra longe, tropa Se liga, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, minha tropa Vem aqui, minha tropa Mano, eu vou até transformar Não, vem aqui, minha tropa Vem aqui, minha tropa Eu não posso Não, pode? Pode aqui Vai, se liga, tropa Shira Tensei Ah, não Puxei todo mundo pra mim Ah, cadê o Shira Tensei? Tá, então Eu não peguei o Shira Tensei Nossa, eu jurava que eu... Nossa Aqui, agora eu peguei Agora eu peguei Deixa eu ver Não, só peguei um bancho Tensei Caralho Nossa, eu fui na seca Achando que eu ia pegar o Shira Tensei Nossa, galera Eu fui na seca, mano Eu fui babado pra pegar o Shira Tensei, mano Mas tá bom, tropa Esse daqui é o Hinegan azul Tá, que também é dos outros Suki, já de Boruto Também não tá pegando ainda, tá ligado? Nossa, mas é Ninden Nossa, mas é Ninden Tá, esse daqui é o Hinegan dourado Creio eu que é o Hinegan mais forte Acho que não Acho que o vermelho é mais forte E o Hinegan vermelho, galera Nossa senhora, mano O Hinegan vermelho é insano Tá, esse daqui é o Hinegan supremo Do Sasuke, tá ligado? Hinegan supremo do Sasuke Bem da hora E esse daqui é o Hine Sharingan, tá ligado? Madara, tropa Bem top mesmo Você fica com o saco João nas costas, mano Bem sano, bem sano Tá, acabou aqui Agora eu vou estar mostrando pra vocês Todas as Biju, galera Nossa, esse Mano, a Gide é uma Adam muito grande Tropa Meu Deus do céu Que Adam imensa, Zé Tá, não tá pegando aqui Nossa, é grande mesmo É muito, mano Você tá maluco, velho Tá, galera Esse daqui é o manto do Shukaku E Biju, qual é a sua favorita de vocês? Nossa, o Shukaku tá lindo aqui Se liga, tropa, no Shukaku Nossa, olha a textura do Shukaku Olha a textura do Shukaku Beleza Tá insano, tá insano Tá, esse daqui é a mata Nossa senhora Olha a mata também, velho Tá, preula Tá lindo, velho O Isobu Ah, o Isobu é o Isobu É o bicho mais feio É só um Goku Cocô É, o Isobu é o Isobu Saiken Saiken roxinho Não sabia que o Saiken era roxinho assim não A Chomen, na minha opinião, é a mais bonita A Chomen já voa? Acho que a Chomen não sei se voa Mas, na minha opinião, a Chomen é um dos mantos mais bonitos Tá, esse daqui é o Gilky O Gilky é bem parecido com a Kurama, galera Não muda quase nada pra Kurama, ó É, só muda só a cor Esse daqui é a Kurama A cor da Kurama é vermelho, mano Vermelho é uma cor muito louca, né, mano? Nossa senhora Ah, já peguei aqui A vermelha Galera, agora aqui já começa de uma forma diferente Porque o Shukaku é tão bosta que não tem manto 2, tá ligado? Então nós já vim pro manto do Matatabi aqui Você tá vendo? Esse daqui é o manto do Isobu de sangue Esse daqui é o manto do... Qual é? É do Son Goku Ah, do Son Goku Pode criar uma lava Esse daqui é o manto do Cocô Esse daqui é o manto... Nossa, o do Saiken é louco, hein? Olha as boas, né? Do Saiken Esse daqui é a da Chomen A da Chomen é sempre o mais lindo, galera A da Chomen é muito louco Esse daqui é o do Gilky E o da Kurama Da Kurama, galera Da Kurama é sempre mais a minha... Mano, é o que mais dá medo, mano Nossa, é muito... Sim, era muito de psicopato, mano É, mano Olha aqui E a Kurama também é o único que tem o 3 Que é o dos ossos, tá, galera? A Kurama é o único que tem o 3, mano Eu não sei se outra biju mostrou isso daqui no anime Eu acho que o... O Takata mostrou com o Saiken E eu acho que o Killer Bee mostrou também Não sei se mais pessoas mostraram essa forma, não Tá ligado? Mas a única que foi explorada foi a do Naruto A dos ossos da Kurama Ah Tá, galera, agora eu vou estar mostrando o MK1 Do Shukaku Não, o... O Killer Bee mostrou também É, o Killer Bee e o Takata Esse daqui é... Nossa, MK... Esse daqui é o MK1 Da Matata Bee Do Shukaku é até mais fraco Nossa, é... O MK1 Do Shukaku é mais forte Esse daqui é o MK1 do Shukaku Esse daqui é o MK1 do Shukaku Nossa, do Shukaku é muito rápido O Shukaku não é mais forte do que o Shukaku Mas é muito rápido Acho que o Shukaku é a biju mais rápida Pra ser sincero Esse daqui é a Saiken É, como você pode estar vendo Você fica um pouco mais forte Mais perto de velocidade Esse daqui é essa Chomi Mano, a Chomi é a mais linda, galera Não tem o que falar não A Chomi é linda E a Chomi sempre vai ser linda, galera Esse daqui é o Gilky Gilky é igualzinho da Kurama, galera Gilky e Kurama não muda nada Não, só porque eu falei Mudou Porque... É, não Porque esse aí subiu, né Kurama Eu já tinha mostrado Eu confundi Tá, agora vamos estar mostrando Os MK2, tropa Tá na ordem Esse daqui é o MK2 do Shukaku Mano, todo MK2, galera Vem com uma espada Porque você solta a biju dama, galera Então todo MK2 Você pode estar soltando A sua biju dama Vou soltar pra lá, ó Tipo, biju dama Ó, calma aí Eu tô sem chakra Agora vai É, você tá ligado Agora biju dama Nossa, me matei Então é isso Top Você solta a biju dama Esse daqui é o... Do Matatabi Um olho de cada cor É porque eu acho que a Matatabi é bem... Eu acho que ela é cega, na real, mano Por isso que ela tem um olho de cada cor E com as garras dela Esse daqui é o... Isso é o... Isso é o... Matatabi é cega? Como assim? Sei lá Eu acho que ela é Esse daqui é o... 4 Beleza Eu sou um Goku Esse daqui é o... Cocuô Ó, as caldas do Cocuô mexendo Esse daqui é o... Saiken, galera Todo o gozimento Esse daqui... Mano, a Chome é muito... Galera, mano Dá uma opinião de vocês Qual é a biju mais bonita, mano? Pra mim é a Chome, velho Bela resposta Eu pergunto pro Pucu Pucu Olha a resposta do Pucu Na minha opinião Eu acho que... Você acha que... Eu acho... É isso, trofa Nossa, soltei uma biju dama Por que o Pucu tá rindo? Eu não sei, mano O Pucu é louco Essa senhora Esse daqui é o Gilk E esse daqui é a Kurama, galera Nossa, a Kurama é linda, hein? Tá abriu lá, mano A Kurama é insana de bonita, velho Não, o Pucu tá rindo até agora Eu não sei porquê Tá, vou mostrar os... Mano, esse daqui é novo, galera Isso daqui é novo que chegou Barion do Shukaku Tá, triula Barion do Shukaku Barion da Matatabi Nossa senhora, mano O Barion... Nossa, o Barion do Istubu Tem 232 de vida O Barion do Son Goku Tem 140 de vida 240 de vida O Barion do Koku Tem 180, mas é mais rápido Ele é um pouco mais rápido Ele é mais rápido O Barion... Nossa, esse... Mano, do Sai Acho que do Son Goku é mais forte Essa da Choumen É do Son Goku é o mais forte, galera Do Gilk Mano, se for fazer um Barion Faz do Son Goku Tá, pelo? Do Son Goku é muito forte Tá, o da Kurama já não é o Barion Porque a Kurama é a única biju Mas não é uma Kurama exclusiva Que tem o modo Rinkodou Então... Galera, se você for jogar de Kurama Recomendo pra você Não faça o Barion da Kurama Fica com o modo Rinkodou O modo Rinkodou da Kurama É mais forte do que o Barion Além de ter a regeneração mais alta Ele é mais forte, tá ligado? E tem mais vida Então não usa o Barion da Kurama O Barion da Kurama é horrível No Naruto Jedi Ó, você pode tá vendo É muito ruim, mano Muito ruim o Barion da Kurama Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês O 10 Calda, família Tem o modo Jubi Como você pode tá vendo aqui, ó Você vira aqui o Obito E tem o modo... Mano... O Puk é retardado, cara E tem o modo Barion Do 10 Calda também Maluco louco, mano Ele é o pior Esse é o maluco Beleza Nossa, esse Sasuke, mano Beleza, família Vou tá mostrando pra vocês Todos os Susanos Ô, caraca, mano Já deu, tipo, 15 minutos de vídeo E eu não mostrei nem... Tá na metade agora da Adon Tá, galera Esse daqui, ó Susanou 1 do Itachi Tá ligado? Tá muito feio Esse é o 2 O 3 Nossa, isso é louco E o 4 E esse aqui é o Susanou Perfeito do Jedi, galera É isso aí, mano Susanou o Perfeito do Jedi Esse aqui é o 1 do Shisui Nossa, isso é lindo Lindo Esse é o 2 do Shisui Esse aqui é o 3 do Shisui É o mais bonito, na minha opinião Do Shisui? Nossa, na minha também, mano A cor... A cor, né? A cor, né? Verde, mano A espadinha do Shisui Mas pra mim o melhor é o do Sasuke, mano Sendo bem sincero Mas o do Shisui é muito lindo Ó, esse daqui Mano, a galera vai falar que é o do Madara Esse daqui é o do Madara Já é o mais alto Ó, o 2 do Madara Esse daqui... É, não Esse daqui é o do... É, o do Madara Ó, o 3 do Madara Beleza E esse daqui é o 4 do Madara Com duas espadas Então demorou Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês O do Kakashi Sensei Vamos lá Do Kakashi Sensei Ó lá Esse daqui Esse daqui é o 1 do Kakashi Esse já ganhou o Kamui Mas eu não vou usar o Kamui Esse daqui é o 2 do Kakashi Tô ganhando um monte de Kamui Tá, esse daqui é o... Esse daqui, Paulo Esse daqui é o 3 do Kakashi Tá, pera Já ganhei isso daqui Que é o Night Kamui Toma Explode tudo lá E esse daqui é o perfeito do Kakashi, mano A única coisa que eu acho do Jedi É que o Suzano O perfeito é muito pequeno, véi Comidão? Nossa Tinha que ser maior, mano É muito pequeno o Suzano O perfeito Aparição Sim, cabra Tá, esse daqui é o Suzano O 1 Vai da frente, Paulo Suzano O 1 Esse daqui é o Suzano O 2 do Sasuke Esse é o 3 do Sasuke Esse daqui é o perfeito do Sasuke Nossa O perfeito do Sasuke é o maior Mas bem feito, né, mano? É Eu acho que é porque o Jedi sabe Que a galera vai usar mais o do Sasuke, né, mano? Subidão Beleza, agora eu vou estar mostrando pra vocês O portais do Gai, mano O que vocês acham do Gai-Sensei, tropa? O que vocês acham do Gai-Sensei, tropa? Eu acho que ele é o mais forte de todos Só que o roteiro salvou o Matara Dois Acho que o mais forte de todos é o Naruto Barinhon, tá ligado? Mas o Gai não fica muito pra trás, não Três Quatro Nossa Senhora Inferno Nossa Equipado o seu livro Esse doito Já tá com o olho branco Nossa Esse daqui Nossa Seis Nossa 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 Tá, Priula Olha a textura disso, mano Nossa, tá insanamente rápido, mano Tá, Priula Tá Já cheguei na parte das espadas, tropa Vou estar mostrando aqui pra vocês algumas espadas Não, eu quero que o Pucu mostre isso daqui, Pucu Vem cá, Pucu Você vai mostrar isso Tá Mostra aí, Pucu Ah, não, não Que isso? Pera aí Até Pera aí Vamos ver se funciona Eu acho que não funciona Ah, pera aí Não funciona, eu acho Ah, não Não funciona Ah, galera As espadas tem essa daqui Que é a do velho lá O velho fumante Tem a Gambai do Matara Tá ligado? Tem essa daqui Dos abos da Momote Tem a do Hidan Tem a Kunai de Verda Tem a do Orochimaru Tem a do Sasuke Que dá esse trovão Tem a do Jedi Que é o sabre de luz Não Tem a do Jedi Que é o sabre de luz, tropa Calma aí Que eu vou estar pegando aqui as outras Você quebrou todas as roupas, Giovanni Quebrei? Quebrou Vai lá Vai lá Figurantes Calma aí Galera Aqui tem essa merrada Aqui também tem outra Essa merrada Aqui também tem o Sakujo do Hakurama Sakujo do Madara Tem essa daqui Do Jedi Tem o Sakujo do Bito Tem o Judo de Substituição Que fica um pouco invisível Não, mas galera Mano, vou falar pra você Ô Jedi Você tá meio preguiçoso, né pai Porque esse daqui Tá bugado desde a versão 3, mano Desde o Naruto Jedi 3.5 Que você ainda não arrumou, véi Pô Jedi Bora trabalhar, mano É brincadeira, galera Você é louco A galera vai me cancelar Se eu falar isso daí, mano Tá, tem o Hiraishin, galera Onde ele não dá o Hiraishin Sei lá Não mostra o dano do Hiraishin, galera E tem essa daqui Que eu acho que é esse para mais forte, né mano Que é o dos outros Suki, galera Que você vai mudando aqui, ó Virou o machado Virou o quê? Martelo Eu não lembro de que tem esses negócios Mas eu lembro, mano Que tem a A vara de pesca E a faladora E o arpão, galera Toma Arpão aqui E aqui A lâmina Nossa, a lâmina E a forma original, tropa É isso Caraca Os outros Suki já, mano Main top Tá, deixa eu estar mostrando aqui pra vocês Agora tem aqui alguns Jutsus Tá Esse aqui é o Jutsu de cura, galera Você vai se curando É óbvio, né Esse aqui tem o Tá, deixa eu carregar Carrega, ó Carrega, carrega Ó os figurantes, galera Ó os figurantes trabalhando Ó os figurantes, valeu Esse aqui É, que valeu Toma Esse daqui é o Genjutsu, galera Esse daqui é o Vocação da madeira Toma a invocação da madeira Nossa, tá legal Olha aqui Olha aqui, Crazy Ó o figurante aqui, ó Sumidão Nossa senhora Esse cabreiro é doido Esse daqui é um punho doido Aparição Tem que ter ideia Esse, tá O punho, vamos ver Sei lá o que esse punho faz Acho que aqui, pô É Sei lá o que esse punho faz, galera Tá Tem esse daqui Que é o modo dos Nossa Esse daqui Vamos ver o que faz Nossa, eu mato quem tá em volta Nossa, eu não sabia Eu mato quem tá em volta Nossa, aqui É o Tá Se liga Esse daqui é o Shira Tensei Você quebrou tudo de novo, Giovanni Quebrei? Foi mal aí Tá, família Aqui é o Shira Tensei Arruma não um pouco Não arruma não Shira Tensei Nossa, tem que ter 80 Vamos lá Vamos lá Shira Tensei Tá, deixa eu carregar Paulo, se liga no estrago, Paulo Não usa os poderes aqui, não Ó, Paulo Só que eu gosto de estrago, Paulo Toma, toma Eu gosto de destruição Shira Tensei Tá prela Nossa, família Tá prela, tropa Nossa Tem muita coisa, mano Ai, esse aqui Esse aqui ainda é pequeno O quarto do estrago Tudo Beleza, explodiu tudo E família Tem muitas coisas legais também, mano Tem como várias roupas Que eles estavam arrumando ali As roupas Eu consegui destruir Mas tem várias combinações De roupas legais Eu não vou estar mostrando todas, tá ligado Porque demora muito Se eu for mostrar roupa por roupa Então eu vou mostrar Só algumas roupas pra vocês, tá ligado E é isso, tropa É isso, minha tropa Ó, como eu vou estar mostrando aqui Esse daqui é o manto do Hokage Você consegue colocar o chapéu do Hokage Você vira o Hokage, tá ligado Nossa, e a textura é bem bonita, mano A textura de roupa também É do GTA mais bonita Tem o manto da Katsuki Como você pode estar vendo Você coloca a bandana também Tem bandana Você consegue estar usando a roupinha do Naruto O Polo ali doido Você consegue também estar colocando roupinha Dos outros Suzuki Tá ligado? Você consegue estar fazendo várias fitas, mano E galera A última coisa assim Antes de acabar o vídeo Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os Spaws, galera Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os Spaws Eu não sei se os figurantes vão querer mostrar também Mas deixa os figurantes aí Deixa os figurantes aí Deixa os figurantes aí Deixa os figurantes trabalhando aí Que eu mostro aqui os Spaws pra você Ó, o Polo pegou Só, o Polo Você quer mostrar? Pega aí Vou deixar que eu mostro o primeiro E você mostra os outros Tá, o Polo Tá Soltei alguns aí no chão Atrás de você Galera, primeiramente Eu vou estar soltando a Tentei Com a Tentei você compra alguns itens Tá ligado? E eu não vou conseguir comprar Porque eu tô no Criativo Mas, ah, vou dar sim Com a Tentei você compra alguns itens Esse daqui é a bancada de Jutsu Esse daqui é o Matatabi, galera Como você pode estar vendo É, esse daqui é a bancada de roupa Esse daqui é o Ninja Senju Esse daqui é o Son Goku Esse daqui é o Shukaku Esse daqui é a Choma A Choma é muito bem feita, galera Esse daqui é o Ryuga, tá ligado? A Choma é, mano Pode falar que foi muito louca Tá, esse daqui quem mais é? Esse daqui é o... Nossa, esse daqui é o Jubi O Jubi é muito bem feito Eu spawnei a coluna Tá, esse daqui é o... Calma aí Esse daqui é o Gyuki Esse daqui é o Tio do Lamin Esse daqui é o negócio de invocação do Jubi E esse daqui... Ah, bem louco, bem louco Deixa eu ver o que você tá spawnando aí, Paulo Spawnei nem tá falando A lesma O Paulo spawnou o Saiken A lesma O Paulo spawnou o Akurama Eita O Hagoromo O Hagoromo Vai, o que mais? O Tio, Ninja, o Tio Tá, Tio, o Kukuo Mais um aqui O Kukuo Tá, o negócio pra invocação do Jubi Tá, o Renegado Ninja no Kunin Tá, esse é... Ah, é... Bugado, bugado Tá, o que mais? E os últimos É isso Família, eu não mostrei pra vocês o menu do Jedi Porque todo mundo já sabe o menu Não tem mais um O que? Ah, sou só Tentei É, tentei Galera, eu não mostrei o menu do Jedi Porque todo mundo já manja do menu do Jedi Então eu não quis mostrar o menu Não quis mostrar as outras coisas básicas Só esse daí mesmo O vídeo já ficou bem longo 23 minutos Mas, rapaziadinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for esquecido, se inscreve no canal E ativa o sininho É isso aí Só isso que eu vou falar Valeu, figurantes Por ter com esse quadro do vídeo Yeah, nice Valeu